Queridos amigos e irmãos, continuamos a falar sempre da iniciação na vida cristã. Sem conhecimento não há iniciação cristã. A ignorância das Escrituras, como diz São Jerônimo, é ignorância de Jesus. Para sermos como Jesus, precisamos antes de tudo conhecê-lo, encontrá-lo, aceitá-lo, acolhê-lo, conviver com ele, ficar admirado e encantado com a sua pessoa, a sua palavra, o seu estilo de vida, as suas atitudes, o seu projeto, a sua missão, a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Cativados e atraídos por ele, acreditaremos e confiaremos nele, aderiremos ao seu convite, responderemos prontamente ao seu chamado, o seguiremos, tornando-nos seus discípulos. E por crermos que ele é o único que responde aos nossos e aos anseios mais profundos de todo o homem, deixaremos tudo para trás para assumirmos sua proposta, apostando toda a nossa vida nele. Encontrando nele o sentido da nossa vida e as respostas verdadeiras aos nossos anseios, vendo nele o homem plenamente realizado, tão homem que parece divino, somos levados com toda a nossa inteligência e com todos os outros sentidos, a querer segui-lo, imitá-lo, assemelhando-nos a ele, conformando-nos com ele, sendo como ele. Sem um conhecimento profundo das Escrituras, não há conhecimento autêntico de Jesus. Como dizia antes, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Jesus. Sem este conhecimento, poderíamos moldar nossa vida no esforço de imitar um Jesus que é fruto da nossa fantasia e imaginação, de um Jesus conforme nossos gostos, para assim justificar nossos projetos pessoais e sociais, nossa ideologia, nossas escolhas políticas, econômicas e culturais, nossa visão do homem e do mundo. Todo o propósito de ser como Jesus se torna pura enganação quando trabalhamos para nos conformar ao Jesus da nossa imaginação, pois desta forma, revestindo-nos de uma falsa imagem de Jesus, nos fecharemos ainda mais para a sua proposta radical e verdadeiramente libertadora. E estaremos seguindo um falso Jesus. Quantos hoje caem nesta armadilha? Quantos grupos e movimentos religiosos, por causa de uma leitura e interpretação equivocada das Sagradas Escrituras, e enganam a si mesmos e aos outros, apresentando-lhes uma imagem redutiva de Jesus, tão diferente daquela apresentada pelos Evangelhos e pela Igreja? A proposta do mundo e o caminho de Jesus são tão diferentes. Só podemos entender a identidade verdadeira de Jesus contemplando-o na cruz, quando nos mostra de que maneira é Filho de Deus, como Ele nos salva e em que consiste esta salvação. É bom fazer isso, relendo o percurso com o qual Jesus prepara os seus discípulos para compreender o segredo da sua missão. A sua proposta de vida, que deve ser a nossa, pode ser encontrada nos três anúncios da paixão. Cada um destes três ensinamentos implica um contraste entre o ter, o salvar e o perder. Quem segue os critérios do mundo, procura adquirir status social e poder para si mesmo. Este estilo de vida é motivado pelo medo. Quem segue os critérios de Jesus, aceita perder a vida, o status social e todo o poder para levar a boa nova aos outros. Este estilo de vida é motivado pela fé. O caminho do mundo consiste em salvar a si mesmo por medo. As pessoas que olham para si mesmas querem salvar a própria vida, ganhar o mundo, ser grandes, exercer o poder sobre todos, dominar. As autoridades religiosas do tempo de Jesus têm status social, poder, segurança e estão ocupadas em conservar todas estas coisas. Amam o poder, consideram-se importantes e abusam do seu poder. Defendem seu poder a todo custo, também aquele de destruir os outros. Para os discípulos, não é fácil comungar as propostas de Jesus, seguir seu caminho, configurar-se nele. Os discípulos de Jesus se encontram diante de uma escolha. Depois de ter abandonado tudo para seguir Jesus, pensam que, seguindo a ele, conseguirão prestígio e poder. discutem quem entre eles é o maior. Seguem Jesus com a esperança de adquirir glória e poder. Estão com Jesus, mas são medrosos. Não confiam plenamente nele, não comungam no seu projeto, ficam preocupados diante das perspectivas da paixão. E Pedro chega a repreender o mestre, obrigando Jesus a chamá-lo de Satanás e a convidá-lo a ir para trás dele. Na hora da paixão, como ovelhas espantadas ao ver o pastor preso, fogem ou renegam Jesus para salvar a si mesmos. O caminho de Jesus que devemos seguir para sermos como ele consiste na coragem de arriscar-se pelos outros. Diversamente das autoridades que se consideram grandes pelo prestígio e o poder exercido, aumentado à custa dos outros, Jesus considera verdadeiramente grande quem deixa o prestígio e o poder que tem ou pensa de poder ter em favor daqueles que não têm poder nenhum. Se nós queremos ser como Jesus, devemos viver segundo os critérios que ele propôs. Estar prontos a perder a própria vida por ele e pelo Evangelho, a ser o último de todos e o servo de todos, a diminuir a si mesmo para não prejudicar os pequenos. para ser como Jesus devemos ser como uma criança ou um servo de casa. Aos discípulos que com as palavras de Pedro declaram de ter deixado tudo, Jesus responde que agora o mundo está revirado. Muitos que são primeiros serão últimos e muitos que são últimos serão primeiros. o contraste entre o seu e o pensamento do mundo é explícito. Diz o Evangelho que Jesus então chamou os discípulos e disse, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve e quem quiser ser o primeiro entre vós seja o escravo de todos. É bom lembrar que quando Jesus dá estes ensinamentos não está falando aos escravos ou às mulheres ou às crianças a quem na sociedade de então era já destinado a servir. Ele está falando daqueles ou à aqueles que têm prestígio e poder e querem conservá-lo. Está falando das autoridades e aqueles que não têm prestígio nem poder mas desejam conquistá-lo. E estes são os discípulos no começo de sua caminhada. Ser como Jesus é escolher e assumir os seus próprios critérios. Isto é colocar-se a serviço das pessoas sem procurar aplausos para si mesmos. Proclamar a verdade de Deus mesmo quando não lhe convém tornando-se vítima daqueles que o condenam. No Getsemane quando chega aceitar a vontade do Pai não o que eu quero mas o que tu queres mesmo experimentando o grande medo de morrer. Na crucificação aceitar de ser o último da sociedade ridicularizado rejeitado abandonar todo tipo de poder perder a vida por causa do seu anúncio. Meus irmãos Jesus é oposto de uma pessoa centrada sobre si mesma. Ele está centrado em Deus visando o bem dos outros que assim seja também para nós como Ele em tudo. E Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.